Colocar mais um pouco de caldinha, né? Oi, gente! Bem-vindos de volta ao canal com mais uma receitinha, gente! Hoje vou fazer pra vocês uma sobremesa deliciosa de maracujá. Sabe aquelas receitinhas que vão com poucos ingredientes, gente, que ficam uma delícia? Pois é, é essa sobremesa que eu vou fazer pra vocês hoje. Sugiro pra vocês, gente, fazerem agora, pro dia das mães que tá próximo, né? Mas antes de começar a nossa receitinha de hoje, então, quero deixar meu super abraço pro Alberico Silva, de Governador Mangabeira, Bahia, e também pra Vera Talhares, de São Paulo, capital. Bora lá começar nossa receitinha, então? Gente, então vamos começando aqui com a água. Vou colocar aqui quatro xícaras de água bem quente. Essa xícara minha é de 240 ml. Vou colocar agora quatro pacotinhos de gelatina. Olha, tô usando essa aqui, mas você usa do que você quiser. Então vamos adicionando aqui. Um, né? Quatro. Agora a gente vai mexer bem essa gelatina aqui nessa água. Dissolver bastante mesmo. Até soltar todos os gruminhos, né? Bem dissolvida. Tá boa, tá bem dissolvida, tá vendo? Agora a gente vem aqui, gente, com leite condensado. Olha, aqui eu tenho uma caixinha. Vou colocar aqui. Mais uma caixinha. Olha, são duas caixinhas no total. Agora é só mexer novamente. Bem mexidinho pra envolver bem tudo isso, tá? Só misturar mesmo os dois ingredientes, né? Que é a gelatina e o leite condensado. E fica uma delícia. Olha, já tá bom, tá? Agora a gente vai reservar aqui. Então agora aqui tem a nossa forminha, né? Que eu vou colocar um pouquinho de óleo, gente. Pra untar, né? A gente unta. Vamos untar com papelzinho mesmo, ó. Não precisa ser muito, tá? Pra não grudar, né, gente? Não tem problema, tá? Que não vai ficar com gosto de óleo. A sobremesa. Tá bom, olha. Tá bem brilhante, tá vendo? Agora vamos colocar aqui, ó. É só colocar na forminha. Que simples. Vou colocar aqui um plástico filme pra proteger. Muito simples, né? Agora então é só levar pra geladeira por seis horas, tá bom? Pra endurecer bem. Ficar bem firminho mesmo. Bem consistente. Enquanto o nosso pudim vai pra geladeira, a gente vai preparar também, gente, uma caldinha, tá? Uma caldinha super gostosa, que vai fazer toda a diferença. Nessa sobremesa. E se você tá gostando desse tipo de receita, gente, se você tá gostando dessa receita, deixe seu like pra mim, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Compartilha com seus amigos, gente, que vocês vão ajudar muito o canal, tá bom? Ah, e não esqueça de ativar o sininho também e deixar aí nos comentários pra mim de que cidade vocês estão me assistindo pra eu deixar um super abraço pra vocês, tá bom? Então vamos à nossa caldinha. Tem aqui a minha panelinha, que tá com o fogo desligado, que eu vou colocar uma xícara de ar. Eu vou acrescentar o amido de milho, olha. Vou colocar uma colherzinha rasa de sobremesa. Mais um pouquinho. A gente vai mexer esse amido de milho. Vamos colocar o açúcar agora. Eu tô colocando aqui seis colheres de açúcar, de sopa de açúcar. Esse é do demerara, mas você pode colocar do refinado também. Vamos mexer. E agora vamos pro ingrediente principal, né? Nosso suco concentrado de maracujá. Aqui eu tenho mais ou menos 60 ml, tá? Então vamos colocar aqui. E agora, gente, a gente vai ligar o fogo. Vamos colocar no fogo médio, né? E vamos mexendo até essa calda engrossar e ficar brilhante. Voltando aqui com a nossa calda, olha, já. Engrossou, tá vendo? Olha como ela já tá brilhante, tá vendo? Eu coloquei um pouco mais de amido de milho aqui. Então, na verdade, ficou uma colher de sobremesa cheia de amido de milho, tá bom? Porque eu achei que tava muito rala, não tava engrossando. Então eu aumentei um pouquinho. O ponto é esse, gente. Olha, quando você passa o dedo assim, olha, e não escorre, tá vendo? Fica esse branquinho aqui, olha. Então a gente já pode desligar. Já tá pronto o nosso pudim, já gelou. Então agora é só desenformar, né? A gente vai vir bem devagarinho. Eu vou fazer com a espátula, mas você pode fazer com uma faquinha também, tá bom? Vai fazendo assim, olha, pra ele soltar e entrar o arzinho aqui dentro. Que é pra ele soltar da forma. Vendo? Bem devagarzinho, pra não machucar o pudim, né? Faz assim, ó, que é pra entrar. Agora aqui a gente vem também, ó. Olha que lindo, gente, olha. Que ficou esse pudim, né? Uma lindeza. A caldinha que a gente fez já esfriou, né? Tá aqui, ó. Bem grossinha, né? Então a gente vai colocar agora sobre o pudim. Pra deixar ele mais bonito ainda, né? Olha, gente, que lindeza que ficou esse pudim, essa sobremesa. Agora, gente, eu tenho aqui, ó, umas sementinhas da polpa do maracujá que eu lavei e sequei. Tá vendo? Olha como elas ficam bonitinhas. Então agora eu vou colocar aqui sobre a sobremesa pra ficar mais linda ainda, olha. Pronto. Olha só, gente, que lindeza que ficou essa sobremesa de maracujá. Que show que vai ficar na sua mesa no dia das mães, gente. Maravilhoso, né? Então, bora lá provar? Que delícia, gente. Refrescante. Dá até dó de cortar, gente. De tão bonito que tá, né? Uma textura maravilhosa, gente. Olha, com essa caldinha, então... Muito obrigada por estar comigo. Mais esse vídeo, tá bom? Eu desejo pra vocês, pra todas as minhas seguidoras, um feliz Dia das Mães de muita paz e de muita alegria. E de muita união. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.